Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. Enquanto os momentos tensos continuavam em cativeiro, o que aconteceu novamente aconteceu com o inocente Hira. Orhun expressou que não queria mais ver Hira. E ele expulsou-a de casa. Em Hira, ele ficou desamparado em grande tristeza. E foi exilado lá fora. O plano de neva tinha funcionado. Mas Orhun Hira ficou muito zangado depois de sair de casa. Ele foi para o seu quarto e tentou acalmar-se, mas não conseguiu. Para onde quer que olhasse, as memórias de Hira vinham diante de seus olhos. E em um momento de raiva, ele começou a jogar tudo na sala daqui para lá. Ele estava tirando os nervos das coisas na sala. As palavras de Hira do ensaio do casamento vieram à sua mente. Hira disse-lhe que prometo ser fiel a si durante toda a vida. Mas não foi isso que aconteceu. Claro, pelo menos Orhun pensa assim. Espero que a dissociação entre o casal aconteça o mais rapidamente possível. Ele conseguiu falar com seu irmão em neva e colocá-lo do seu lado. Por outras palavras, si Anger não dirá a verdade a Orhun. Hira, que era sem abrigo, queria encontrar uma explicação lógica para tudo isto. Mas ele também não tinha para onde ir. Além disso, não tinha dinheiro no bolso. Hira, que tinha que andar por toda parte, tinha que encontrar um lugar quente para passar a noite. A Afifi, por outro lado, soube destes acontecimentos recentes. E ele estava muito feliz. Orhun deveria ter feito isso logo no início. Mas depois descobriu que aquela rapariga não era digna da nossa família. Ele ficará triste por dois dias e se recuperará, disse ele. Então, o que pensa que Orhun fará na nova secção? Quem salvará a Hira, que se tornou sem abrigo? Veremos isso na nova secção. O que nos espera nas novas secções? Que surpresas nos esperam no 245 episódio da série Redemption? Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. Vejamos os acontecimentos ocorridos no último episódio. Se Anjir tinha vindo à mansão para falar com Orhun e resolver os acontecimentos. Mas Orhun não o cumprimentou de uma maneira boa. Enquanto a discussão entre eles estava crescendo, a atmosfera se acalmou quando Ali veio da escola 10. Quando Orhun Orhun viu Ali, ele imediatamente escondeu sua arma. Se Anjir disse as seguintes palavras com raiva e surpresa. Passa-se alguma coisa sobre mim. Não sei o que é, mas ele disse que não estou envolvido nisto e saiu de casa. Ele correu atrás dela no neva. Orhun ia atrás dele, mas a Fifi o convenceu a parar com força. E a Fifi, que foi a Hira, disse-lhe com raiva o que mais está à espera para sair desta casa. Hira estava desesperada, não sabia o que fazer e começou a chorar. Se Anjir, por outro lado, estava a tentar dar sentido a tudo isto. Ele analisou todos esses eventos. E as palavras de Orhun vieram à sua mente. Orhun estava falando sobre suas mensagens com Hira. Se Anjir suspeitou disso e olhou para a bolsa contendo seu telefone sobressalente, mas não havia telefone na bolsa. Então ocorreu-lhe que eles estavam conversando com Neva. E os eventos finalmente ficaram claros em sua cabeça. Fizeste isto voltando para Neva, não foi? Em Neva, ele veio da ignorância e disse, do que você está falando, irmão, eu não estou fazendo nada. Isso é suficiente em Se Anjir, ele agarrou Neva pelos braços com força, dizendo pare de jogar agora. Tudo é claramente óbvio, disse ele, eu sei que você fez isso. Por que você fez isso, o que estava passando pela sua mente, ele disse, nervosamente. No Neva, ele não aguentou mais e confessou. Basta, deixe-me ir, você quer ouvir a verdade, ok, eu vou te dizer, ele disse. Fiz tudo por nós dois. Não era esse o nosso objetivo. Olha, já não existe tal pessoa como Orhun Demirhanli no meio. O homem não vê nada debaixo dos escombros, a não ser lidar com os seus próprios problemas. Aqui está o que mais você quer, irmão, eu não entendo você, ele disse, gritando. Se Anjir também respondeu com raiva. Não quero vitórias tão ignominiosas, Neva. Quantas vezes já lhe disse isto? Agora vai já e conta tudo ao Orhun. Ele disse para explicar que você fez tudo. Em Neva, ok, ok, eu vou te contar tudo. Aceitará os acontecimentos em Orhun e dirá quão injusto tenho sido para com Si Anjir, irmão. O que achas que vais dizer? Sei que não está a pensar de forma saudável neste momento, mas ele disse que esta é a verdade. Depois de explicar isto, nenhum de nós pode voltar a entrar naquela casa. Um homem veio e puxou uma arma à sua frente. As coisas progrediram até agora. Ele disse que pensa um pouco racionalmente. E, finalmente, antes que eu me esqueça, nunca mais verá a sua preciosa ira. É isso que queres. Eu acho que ele disse pensar um pouco mais. Todos os planos estão a funcionar perfeitamente neste momento. E ele disse, por favor, não estragues tudo quando acabar. Enquanto Si Anjir pensava em ira, tudo o que Neva disse começou a fazer sentido. Neva também conseguiu atrair Si Anjir para o seu lado. Mas Si Anjir ainda não se decidiu totalmente. Espero que ele conte tudo a Orhun não ouvindo Neva. Veremos isso em episódios futuros. No novo episódio, Orhun não voltou para casa até de manhã depois de tudo isso acontecer. Ele não queria magoar a Hira. Mas ele também não sabia o que fazer. E quando ele voltou para casa, Hira esperou por ele do lado de fora até de manhã. Quando Orhun voltou para casa pela manhã, Hira o saudou com tristeza. Ele queria falar com ela e contar-lhe sobre os acontecimentos. Mas Orhun não se importou com ele e o ignorou. A Hira disse-lhe que quando não me vês, desapareço. Não consigo respirar, não consigo ficar aqui, disse ela, a chorar. Ele disse que não podes ficar aqui em Orhun. E abrindo a porta, ele mostrou a Hira a porta e disse-lhe para ir embora. E Hira olhou para ele com tristeza, mas Orhun nem sequer virou a cabeça para ela. Hira saiu pela porta chorando. Orhun também fechou a porta com força para ele. Cada um escolheu seu lado. A tensão continuou a aumentar na série Izarete. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. O que acontecerá na série Izarete, escrita pela nobreza que enfeita as telas todos os dias da semana. Depois do que Orhun fez, Hira não tem mais muita esperança. Quando Orhun vir a tristeza de Hira, talvez seu coração caia. Orhun sentirá grande arrependimento com a grande verdade que aprenderá muito em breve. Será que Orhun conseguirá chegar à verdade? O que espera Hira? Qual é a nova armadilha suja de neva? Tentaremos responder a sua curiosidade sobre a série Izarete. Não esqueça de assistir o vídeo até o final para mais detalhes. O comportamento impensado de Orhun e as execuções extrajudiciais prejudicam seu relacionamento. Orhun cometeu seu segundo grande erro. Ele cometeu seu primeiro erro ao colocar Hira na frente da porta, e então cometeu seu segundo grande erro ao amarrar a porta em seu rosto. No entanto, muito em breve Orhun experimentará o maior arrependimento de sua vida. Por que todos os fatos serão revelados? Orhun não se perdoará quando descobrir a verdade. Por outro lado, ele se mobilizará para deixar Hira feliz. Então, como todos os fatos serão revelados? Existem atualmente três maneiras de a verdade emergir. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. As prioridades agora seguiram todos os rastros e Siangira alcançou a verdade. Talvez ele consiga apresentar todos os fatos a Orhun com as evidências que encontrará muito em breve. O propósito de Siangira ao fazer isso é subir aos olhos de Hira. Outra possibilidade é que o pedido de ajuda de Orhun a Afifi e o seu olhar inocente acalmen a raiva de Orhun. Orhun perseguirá a verdade. Por que um lobo cairá em Orhun? Orhun suspeitará que algo está errado. Mais tarde, acompanhando os fatos, ele se aproximará da armadilha, passo a passo. Mais tarde, Orhun resolverá o jogo sujo de neva. Ele ficará feliz quando descobrir que Hira é inocente. Ele também ficará infeliz. Por que ele cometeu um grande erro com Hira? Agora Orhun pagará o maior preço da sua vida. Outra possibilidade é que Neva tenha confessado tudo de antemão. Neva contará tudo para Orhun se esclarecer. Porém, para se livrar, ele colocará toda a culpa em Siangir. Mais tarde, ele acrescentará novas provas e dirá que Siangir cometeu todos os crimes. Ele caluniará seu irmão para irritar Orhun. Ele contará a Orhun que Siangir fez de tudo para possuir Hira. Orhun ficará louco quando ouvir isso. Mais tarde, Siangir receberá o maior golpe de sua vida. Orhun não tem mais piedade. O amor começou entre Narsa e Kenan. Kenan agora valoriza Narsa. Chamar Narsa de esposa conseguiu fazer Narsa sorrir. Agora receberemos boas notícias sobre o amor de Narsa e Kenan. Em pouco tempo, Kenan cuidará de seu amor. O ciúme de Narsa se transformará no fogo de um lindo amor. Narsa, que finalmente consegue o apoio de Orhun, agora tornará o casamento real. Assim como Orhun, Hira estará com Narsa, sua única amiga. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Quem quer que Orhun e Hira sejam felizes deve curtir o vídeo. Orhun encontrará o caminho certo e buscará a verdade. Orhun fará o possível para chegar à verdade passo a passo. Orhun logo perceberá o grande erro que cometeu com Hira. Mais tarde, Orhun, que tenta consertar tudo de uma só vez, encontrará um grande obstáculo. Em primeiro lugar, depois de tudo o que aconteceu, o orgulho de Hira está muito ferido. É por isso que ela provavelmente rejeitará a proposta de casamento de Orhun. O vento curto irá reverter. Mais tarde, ela dirá uma grande palavra a Orhun, não posso casar com uma pessoa que não confia em mim. Orhun fará o possível para consertar tudo, não se perdoando. Por outro lado, ele será uma pena muito ruim para Neva, que lhe causou essa dor. Ótimos preços aguardam Neva nos novos episódios. A máscara de Perian cairá em pouco tempo. Orhun não perdoará mais ninguém. Haverá novos vídeos no meu canal todos os dias. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Obrigado por assistir ao vídeo. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Em Konak, Hira ainda chora no Jardim Konak. Hira ficou muito chateada com o comportamento de Orkun. Dizem que foi muito fácil para Hira Orhun acabar com esse amor. Dizem que para Orhan Hira, aquela mulher era a minha coisa mais preciosa. Hira afastou-se desesperadamente da porta e começou a caminhar em direção ao portão do Jardim Konak. Orhun está triste e zangado com o que aconteceu. Orhun entrou no quarto de Hira com raiva. Enquanto Orhan estava no quarto de Hira, ele começou a pensar sobre suas experiências anteriores com Hira. Orhan viu o vaso que fez com Hira sobre a mesa. Orhun ficou bravo e jogou o vaso no chão e ele quebrou. Enquanto Hira caminhava distraidamente pelas ruas, um carro a atropelou de repente. Hira está confusa e não sabe para onde ir. Por outro lado, Kenan tenta analisar a atitude taciturna de Narsa. Ele acha que Kenan Narsa não tem interesse em mim. Narsa foi para a beira-mar e ficou lá sentada tentando fazer sua própria análise. Narsa acha que deveria deixar o escritório de Kenan o mais rápido possível. Narsa acha que não terá muito contato com Kenan de agora em diante. Naquele momento, o telefone de Narsa tocou e quem ligava era Isra. Narsa começou a conversar com Isra ao telefone. Narsa disse a Isra que estava procurando um escritório para trabalhar. Isra recomendou uma amiga dela para Narsa. Isra disse a Narsa que você pode trabalhar com essa pessoa no escritório. Narsa recebeu de Isra a informação de uma pessoa chamada Tarik. Do outro lado, Orhun ainda está no quarto de Hira. Orhan lembrou-se das palavras de Hira de que era casado. Orhan pensou que havia sido enganado e começou a gritar que era mentira. Orhun destruiu o quarto de Hira, gritando que era mentira. Todos em Konak ouviram os gritos de Orhun. Perian, Eva e Afifi esperam curiosos na porta do quarto de Hira. Afifi não teve coragem de ir até Orhun. Perian, Eva e Afifi esperamos. Perian, Eva. A CIDADE NO BRASIL